No pé da jurema preta tem dois canários cantando No pé da jurema preta tem dois canários cantando Um canta, outro responde Meu mestre, eu estou lhe chamando Um canta, outro responde Meu mestre, eu estou lhe chamando No pé da jurema preta tem dois canários cantando No pé da jurema preta tem dois canários cantando Um canta, outro responde Meu mestre, eu estou lhe chamando Um canta, outro responde Meu mestre, eu estou lhe chamando Meu mestre, eu estou lhe chamando Meu mestre, eu estou lhe chamando